Bom, vamos agora dar início a nossa conversa com a diretora administrativa da APAI, a Daniela Machado. Daniela, um grande prazer estar recebendo você, bom dia. Bom dia, Otávio, é um prazer todo nosso lá da APAI, agradecemos esse espaço que você tá abrindo aqui pra gente, então é com grande prazer que eu venho trazer novidades fresquinhas da APAI de Itajubá. Fala igual a mãe, coisa impressionante, hein? Parece mesmo, né? A Daniela, pra quem não sabe, é a filha da Rosarinha, queridíssima, né? Isso mesmo. E que é a grande, a grande porta-voz da APAI ao longo desses anos todos e passou o bastão pra Daniela. É, hoje eu estou lá tentando fazer um pouquinho do trabalho que ela tão merecidamente fez, eh, em prol, em prol daquelas crianças lá e realmente ela fez um trabalho que não tem como a gente explicar, né? Foram mais de vinte anos de dedicação e hoje a APAI realmente tem a estrutura que tem pelo esforço e pela dedicação da minha mãe. Com certeza, com certeza. Agora, como é que vocês fizeram pra ela não tá aqui? Amarraram ela em algum lugar? Trancaram no apartamento? Foi quase, foi quase dois anos aí de, de, de muito trabalho pra que realmente ela fosse se distanciando aos poucos, mas hoje a mamãe ainda é a nossa consultora mesmo lá da APAI, ela também fica com o projeto casalar. Legal. Né? Que são com as crianças que, que tem uma casa permanente, que são doze atendidos nossos, nossos lá pela APAI. Então, eh, não tem como a gente abrir mão da experiência, né? Da dona Rosarinha. Então, ela ainda continua nos apoiando sempre. E converso também com a Adriana Brits, que é voluntária do projeto Amor e Dança. Adriana, é um grande prazer estar recebendo você aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio, igualmente, prazer é todo meu. O, o, Daniela, vamos explicar então esse projeto Amor e Dança, o que que, como é que ele surgiu e qual o objetivo dele? Olha, eu vou até passar pra Adriana explicar que esse projeto foi, eh, foi realmente pensado e idealizado pela Adriana. E aí ela veio, nos procurou, né? E vendeu essa ideia. Mas ela vai contar um pouquinho, então, dessa história de como ela, ela chegou a, a esse projeto, né? E aí, Adriana? Então, vamos lá. Bom dia a todo mundo. Eh, eu sempre fiz trabalhos voluntários, eu fiz a minha formação acadêmica em direito, eu estudei no Rio, mas sempre estive envolvida com teatro, com dança, minha vida inteira. Aqui em Tajubá fiz onze anos de balé com a Tia Nelly. Então, fui pro Rio, continuei dançando e quando voltei, meus filhos agora estão um pouquinho maiores, oito e cinco anos, eu decidi que tava na hora de voltar. E fui atrás de alguns lugares querendo fazer um serviço social voluntário. E aí o tio Peninha, que é coordenador do Colégio das Irmãs, na área de educação física, me convidou. Ele falou, Dria, eu tenho um convite pra te fazer, eu queria que você fosse dar aula na PAI. No primeiro momento eu fiquei assim, um pouco com medo, eu confesso, porque é uma outra didática, mas fui pra lá, fazer uma apresentação, achei que eu fosse fazer uma apresentação pra dez, quinze crianças. Pra minha surpresa, cheguei lá com uma quadra cheia, com uma estrutura impecável que a PAI tem, que eu acho que quem vai lá, conhece, se apaixona, é organização. E quando eu contei pras crianças o que era a dança, como que era, e aí me vieram as perguntas da equipe da escola, mas quem que você acha que está apto a dançar? Falei, vou já te responder. E aí perguntei pras crianças, quem quer dançar? Quem sonha em dançar? E pra minha surpresa, eu tenho noventa e cinco alunos. De quantos? Cento e cinquenta? Cento e trinta e oito, cento e... É, hoje são cento e noventa e oito alunos. Cento e noventa e oito. Pô, mas nossa. Cinquenta por cento, né? De adesão. Metade? É. Muito bacana. E essas crianças, ali a gente tem alunos com graus de autismo, eu tenho alunos deficientes auditivos, alunos cadeirantes. Mas, Adriana, isso foi quando? Isso foi no final de junho. Desse ano agora? Desse ano. E já vai, já está trazendo quebra-nozes aqui no final do ano? É. Então, é, aí fiquei dois dias sem dormir. Dois dias sem dormir, minha cabeça passaram mil coisas. Passaram dois dias, cheguei pra Dani, falei, Dani, tem um, quero falar com você. Ela falou, fala. Falei, ó, como é que é o final de ano das crianças? O que que a gente costuma fazer? Aí ela falou, ah, tem a apresentação no teatro aqui da escola, no teatro, e nós fazemos uma festa da família. Eu falei, tá, mas eu quero mais. Aí ela falou, tá bom, o que que você quer? Monta e me fala. Aí corri atrás de vaga no teatro municipal, montei todo um projeto, falei, Dani, tá aqui. Nós vamos apresentar no teatro municipal no final do ano, quebra-nozes com eles. Aí ela falou, tá bom, então manda bala. Então, num primeiro momento eu fui atrás do Lions Club, que foi quem começou a pulverizar essa sementinha junto conosco. E logo em seguida tive que ir atrás de mais patrocinadores, pra gente conseguir montar figurinha no cenário. Convidei alguns personagens que são convidados meus, que são, que eu digo de, pra quem entende na área de ator, são os âncoras, porque os astros da noite são os meus noventa e cinco alunos. E nós estamos ali pra carregá-los, pra conseguir fazer a coisa acontecer. Então eu tenho alguns personagens convidados e tá aí, chegando o grande dia, eu acho que é uma superação muito grande pra eles e pra mim. Agora, o Daniela, então explica o que que vai acontecer. Na quarta-feira, dia vinte e nove, vai haver, dentro desse projeto aí, capitaneado pela Daniela, uma apresentação das noventa e cinco, dos noventa e cinco alunos da APAI. Noventa e cinco alunos da APAI. Eles realmente são os nossos grandes astros, né? Fazendo o quebra-nozes. Fazendo o quebra-nozes. Muito legal. E olha que eu assisti o primeiro, não, o último ensaio agora, e realmente eu digo à população que, de Itajubá, que vier nos prestigiar, levem lenços, porque vai ser lindo. Eu assistindo, eu já tava me emocionando, eu fiquei boba de ver a reação dos nossos alunos em questão de comportamento, atrás ali, que chamam o que mesmo? É coxia? É, todos em silêncio, observando a hora de entrar, obedecendo seus professores, com uma dedicação, assim, e quando nós conversamos com eles sobre esse espetáculo, o sorriso deles, assim, abre na mesma hora. Como é que vai ser uma apresentação do quebra-nozes no Teatro Municipal Cristiane Rieira, na quarta-feira, às oito horas da noite? As pessoas precisam adquirir ingresso, as pessoas precisam fazer a inscrição, como é que vai funcionar nesse aspecto? Isso, o ingresso tá sendo vendido. A donde? É, lá na, agora, nós tínhamos, nós estávamos com pontos de venda, mas agora só está lá na PAI, na Secretaria da PAI, e corram, porque nós temos poucos ingressos. Nós colocamos a venda setecentos, né, Adriana? Setecentos. E nós, hoje, se a gente tiver um cem lá, é muito. Agora, pergunto a você, lá na hora, vai ser possível comprar ingresso? Não. Não, porque como nós colocamos, é, ingresso realmente, a quantidade certa, né, onde o, o, é, que daria realmente pra, pra ter uma apresentação tranquila, nós resolvemos não vender na hora. Agora, a pessoa pode reservar o ingresso por telefone? Ela falou assim, segura pra mim aí, que eu vou buscar dez. Pode, que eu vou aí retirar. Pode sim, pode ligar lá na PAI. Qual é o telefone? O telefone lá é 36220917. Pode falar com a Iris ou a Marli. Pode fazer essa reserva por telefone e que nós, com certeza, deixaremos reservados aí. Muito bacana, muito bacana. Olha, então, eu só posso, é, parabenizar vocês, né, por esse trabalho, para, é, Adriana, show de bola, né, pela, pela iniciativa voluntária, isso é um espetáculo, é um exemplo a ser seguido, que eu acho que são ações assim que vão mudando o nosso mundo devagarzinho, né, melhorando esse país, que tá, um povo que tanto sofre. E, Daniela, cê sabe que você tem mais responsabilidade. Olha. Segurar o, pegar o bastão da dona Nazarina, é mole não. Eu falo muito isso, viu, Otávio, realmente, eu falo quando, logo que eu fui convidada para fazer parte dessa grande família paiana, é, na minha primeira reunião, até falei, falei assim, olha, é, nós aqui, porque nós mudamos algumas pessoas lá na, na área de coordenação, falei, nós estamos, é, é, nós devemos nos sentir muito felizes, porque nós estamos recebendo uma pai pronta, só que a, o nosso, vamos dizer assim, o, o que nós temos que fazer, vamos dizer assim, é muito maior do que que já fizeram, né, porque nós temos que manter e melhorar esse trabalho, porque realmente a pai é uma pai, é, de uma família maravilhosa e eu queria até agradecer a todos os nossos colaboradores, profissionais envolvidos, são pessoas que vestem a camisa da pai, se você visse o trabalho de cada um deles, os professores, todos os nossos colaboradores lá dentro, realmente todos eles vestiram a camisa nesse projeto, não só nesse, mas em todos os projetos que a pai se oferece a fazer, né, então, é, é muita satisfação, é um prazer trabalhar na pai. Sucesso. Obrigada. Boa sorte, eu conversei aqui com a Daniela Machado, que é diretora administrativa da pai, com a Adriana Brits, que é voluntária do projeto Amor e Dança, voluntária da pai, nesse projeto muito bacana, que é a apresentação pelo projeto Amor e Dança da suíte Quebra Nozes, né? Exatamente. No Teatro Municipal Cristiane Riera, na quarta-feira, dia vinte e nove, às oito horas da noite.